E aí galera do YouTube, tudo bom com vocês? Hoje eu vou passar um tutorial fácil aí para alguns aí. É uma dúvida que um inscrito me pediu, que ele estava tendo, que é como exportar os favoritos do Google Chrome. Então eu já vou aproveitar para ensinar como exportar e como importar, tá? Fazer dois tutoriais e um só para agilizar. Bom, o seu Google Chrome aberto, tá? Esse é um tutorial por Google Chrome atualizado. Se o seu tiver desatualizado, atualize, porque o layout dele é diferente. Você vai vir aqui e vai clicar em favoritos. Depois vai gerenciar favoritos. Aqui vai estar todos os seus favoritos que... aqui. Se caso você vier em outra pasta, outros favoritos, você faz aqui também. Aqui vai estar todos. Você vai clicar aqui onde vai estar escrito organizar. Clica na seta e aqui tem as opções. Exportar favoritos para arquivo HTML. Aqui você seleciona, você escolhe a parte aonde você quer que salvar, tá? Por exemplo, eu vou salvar aqui em documentos mesmo. É só eu... deixa eu ver... Vou botar como nome teste. Pronto. Bom, eu já exportei. Eu vou até excluir esse favoritos que eu coloquei. E pronto. Eu vou aqui em documentos pra vocês verem. Tá aqui. O favorito. Aqui vai estar todos os meus. Como vocês puderam ver, eu só tenho um favorito. Então agora vamos importar ele. Não muda em nada. Você vem aqui... favoritos. Gerenciar favoritos. Ao invés de exportar, você agora importar. Você vai ter que localizar o seu favorito. Seleciona ele. Aperta abrir. E pronto. Aqui tá ele de volta. Bom, é isso aí, pessoal. Tutorial simples, fácil e rápido. Não esqueçam de se inscrever. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.